Pode vir piranha com essa cara de safada Esqueci a DJ do pai, o DJ da cachorrada Então vem da xerequinha, cuspe tipo de raça Vem da xerequinha, cuspe tipo de raça É pirocada, pirocada, na xerecada da rada Então vem da xerequinha, cuspe tipo de raça O DJ do pai, lhe deixa as novinha maluca Quando lança esse beat, a bunda vai às alturas O DJ do pai, lhe deixa as novinha maluca Quando lança esse beat, a bunda vai às alturas Então joga chuca, que o ponte vai à loucura Então joga chuca, que o ponte vai à loucura É lançamento do RT, caralho, eu lancei mais uma Lançamento do RT, caralho, eu lancei mais uma Então joga chuca, que o ponte vai à loucura Pode vir piranha com essa cara de safada Pode vir piranha com essa cara de safada Esse é o DJ do pai, o DJ da cachorrada Então vem da xerequinha, cuspe tipo de raça Vem da xerequinha, cuspe tipo de raça Vem da xerequinha, cuspe tipo de raça É pirocada, pirocada, na xerecada da rada Então vem da xerequinha, cuspe tipo de raça Fala, vem da xerequinha, cuspe tipo de raça Obrigado.